Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campo do Nordeste Hoje foi dia galera de ativar aí o cérebro dos bichinhos aí Fazia dias que esses galhos não se viam, mas dia mesmo que eles não se viam A mulherzinha disso aqui, tá chocando atrás dessa parede aqui Mas o ovo galera, não tá cheio viu Já fiz a ovoscopia, o ovo não tá cheio A mulherzinha dessa aqui, a campinazinha trinca Entrou em choco, hoje com dois ovosinho Os ovos galera, dela na postura anterior Era pra nascer na noite de São Pedro Mas infelizmente galera, um chegou ainda a furar Um ovinho chegou a ficar furado Mas o bichinho não teve força e saiu pra fora, morreu E o outro morreu dentro, muito explosivo Conversando com amigos Conversei com o Marvios Conversei com o Léo Amigos que já reproduzem O galho de Campina E outras aves também Rosnaldo é complicado nessa época do ano É muito complicado nessa época do ano Aí galera, já passou o São Pedro Campina aprontou novamente Chocou com dois ovosinho E vamos ver aí o que aqui acontece O que é que eu fiz com esse galo aqui? Esse galo aqui, já falei pra amigos aí O Eldo, já falei pra o Romário Amigos Aí que a gente interage nos grupos Que esse galo aqui, flauta É muito, mas muito fibrado Por que é que ele tá nessa gaiola aqui? Porque ele fica, galera, de vez em quando Ele num ninho De segundo em segundo ele vai num ninho Fica dando troféu com o Rochel E a Campina fica querendo sair do ninho O moço aqui entrou e muda Certo? Eu estou conversando agora com o ex-dono desse galo Que ela disse Ah, Rosnaldo, o galo cruzou com a Campina E depois entrou e muda Entrou e disse Não, ele tava inferto Chega esse período de muda pra galo de Campina O Mar Deus falou a mesma coisa E... Mas o ovo tá lá Não tá Não tá cheio Aí, hoje foi dia de colocar os rapazes aí pra fora Tá nublado Choveu muito, galera, aqui Muita chuva mesmo Eu digo, peraí Vamos colocar os dois moços aqui Pra eles ativarem aqui Uma fibra de território Galera Não se deve Pelo menos ao meu entender Fazer isso aqui Todos os dias, viu? Eu acho que já faz mais de 25 dias Que eu não tinha feito isso aqui Com esses galos de Campina A última vez que eu fiz Vocês viram aí um vídeo Já faz um bom tempo Como as Campinas aí De cada um Tá lá no seu cantinho Eu resolvi fazer isso aqui, galera Porque Depois desse processo De choco da Campina Eu vou entrar com um tratamento Nesses dois Campinas aqui Um tratamento indicado pelo amigo Lá do Rio Grande do Sul Que reproduz cardeal Aí eu vou entrar com Esse tratamento Já tô vendo uma pena aqui Na gaiola As gaiolas estão todas limpas Quando você limpa Eles voltam a cagar de novo Isso é normal Na ave Certo? Então, galera Hoje foi dia de fazer isso aqui Meu conselho é Não se deve fazer isso aqui constante Porque você pode despertar aí Fibra para a briga E o passarinho diminuir O seu canto A sua cantoria Valeu? Inscreve-se no nosso canal Deixa aí um comentário Compartilha esse vídeo com o amigo Forte abraço Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus